Música 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 Cruzamento, toque de cabeça GOOOOOOOL Jean Martins De cabeça Atira do goleiro, manda pro fundo Da rede Cabeceia pra baixo Como manda o protocolo, manda Pro fundo da rede Mas que liberdade teve aí o Jean Martins Número 5 Música 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 Marcação foi bem, aí o Jean Martins Música Pé direito levantou, toque de cabeça GOOOOOOOL Jean Martins vem pra galera Pra comemorar o primeiro gol do jogo Quando já passava Aí dos 50 minutos Desse primeiro tempo Nos acréscimos do primeiro tempo A bela cobrança do Vitinho Veja Ali dentro da pequena área No primeiro poste Aparece Jean Martins De cabeça Tira do goleiro Música Volta atrás com Jean Martins Boa virada Boa inversão pelo lado Detuo e judeio A belação pelo lado A belação pelo lado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL